Virgem da Penha, minha alegria, Senhora Nossa, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Salve, Senhora da Penha, Rainha dos Céus e da Terra, Mãe Imaculada do Redentor, fonte de misericórdia e refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos sofrimentos, que no Monte Sagrado da Penha vos dignastes revelar ao vosso servo Frei Pedro Palacios os prodígios de vosso coração de mãe. Eis-me aos pés de vossa milagrosa imagem para expor-vos à minha aflição e suplicar o milagre da graça. A vós suspiro com fervoroso alento, gemendo e chorando a vossos pés e implorando a vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste mundo com o vosso amor. Sede minha advogada junto a vosso Filho Jesus e a Ele me levai depois da caminhada desta vida. Amém. 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 os perigos e incertezas da viagem para anunciar a alegria do Evangelho. A partir da simplicidade franciscana, traz consigo apenas um quadro que retratava o cuidado de Deus por cada um de nós. Seu grande amor a Deus arranca o temor do seu coração e a sua devoção para com a mãe dos homens o protege e guia na missão. Pelo exemplo de Frei Pedro Palácios, peçamos a graça de corresponder ao imenso amor de Deus por cada um de nós. Que nós testemunhemos com vigor e coragem o materno cuidado de Deus por todas as suas criaturas, sobretudo o cuidado de Deus pelos mais frágeis. Virgem Mãe das alegrias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe nossa, que vos dignastes abrir neste santuário a fonte das vossas graças mais singulares. Eis-me, prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-vos, ó Nossa Senhora da Penha, livrai-nos a mim e aos que me são caros dos males que nos afligem e concedei-nos os favores de que necessitamos. Ó Mãe de Misericórdia, pela sagrada paixão de vosso divino Filho, pelas dores e angústias de vosso coração materno, tende compaixão de mim. Não me deixeis sair deste vosso santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso caro Jesus minhas ardentes súplicas. Abençoai-me, ó Minha Mãe, espero em vós e sei que não esperarei em vão. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar, vos dê a sua graça, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Virgem Mãe das Alegrias Ao mundo trouxestes o nosso Redentor O Senhor ressuscitou O Senhor vos abençoe e 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 vos aben